Tinha muita dificuldade de fazer aula de redação escrevendo junto com a turma. Mostra a turma. É super legal. Vou te mostrar três coisas que eu faço para escrever durante o processo da aula. Eu coloco os carinhos assim, bom, doido, e já sei exatamente qual é a cor que eu vou usar em cada momento. Na hora de fazer esses esqueminhas, eu faço com vermelho. Na hora que eu vou escrever uma frase, eu escrevo já no preto assim, sempre mantendo o meu contato visual com a turma. E, geralmente, eu falo exatamente o que eu estou escrevendo. A falta da solidariedade evidencia o egoísmo. Então, a primeira coisa que eu faço é escolha a cor exata de cada momento do texto. Segundo, sempre que eu estou escrevendo, eu falo o que eu estou escrevendo para manter a atenção dos alunos. E terceiro, sempre mantém o contato visual com a turma. Gostou, né?